Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, você é bem-vindo a esse vídeo. Dessa vez eu vou estar ensinando como ver o que está ocupando a sua memória no seu Taitoi One. O que está acostumando muito a memória, se é os vídeos, se é os jogos, né? Então, vamos lá. Você vai vir aqui em configurações, depois, né, você vai vir aqui em armazenamento. Depois, você vai vir em armazenamento novamente, e aqui, né, vai aparecer, ó, que está usando muita memória sua. No meu caso, fotos e vídeos estão usando 4.3, música de 0.19, jogos 19GB, muita coisa, né, gente? Aplicativos e filmes 0.82, aplicativos cronados, né, 0.5, né? Os aplicativos 21GB, muitos, é, a memória está sendo usada por aplicativos, né? Arquivos 0.15, e sistema que não tem o que fazer, né, 15GB. E é basicamente isso, gente. Então, se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos. Me dá pra não de vocês, esses estudos são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus